e infectados pela natureza como é que vocês estão a gente tá aqui ó eu e a maia no meio de uma floresta são duas e meia da manhã tá uma madrugada com uma lua cheia muito bonita e esse pontinho aqui em cima é a lua no vídeo não aparece muito mas ajuda a clarear bem aqui o caminho eu só tô usando a luz aqui para poder mostrar pra vocês mas se eu desligar dá pra caminhar tranquilo sem lanterna a gente aproveitou essa lua cheia pra fazer uma caminhada por aqui é um lugar público mas é tranquilo eu recomendo bastante se você conhece um lugar aí tranquilo aproveita pra andar que esse horário é outra experiência principalmente se for lá cheia bom a gente voltou né a gente tava no brasil que a gente foi rever os amigos a família os outros companheiros caninos depois vou contar sobre eles aqui eu consegui visitar alguns lugares a gente descobriu uma gruta muito bonita com e também teve uma outra que a gente já conhecia a gente conseguiu é explorar ainda mais tinha mais algumas entradas por ela enquanto eu continuo a trilha aqui com a maia eu vou deixar pra vocês essas imagens que eu fiz no brasil eu não consegui gravar nenhum vídeo um vlog alguma coisa assim mas eu espero na próxima conseguir porque tem muito lugar bonito aí no brasil eu espero que vocês gostem se mantém fictado pela natureza um abraço falou e aí 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 Legenda Adriana Zanotto